Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O novo método de você estar congelando a grana solo rapaziada É exatamente isso Sem ajuda Topzera, tá bom galera? Mas assim O método é pro É com Save Wizard Então é o método mais exclusivo ali pra PS4 Tá bom galera? Então é o método que eu fiz Aí eu postei o último vídeo que eu postei no canal Daquele lá de De tá fazendo o menu do modo diretor aparecendo online e tal Então galera a parada é o seguinte Esse método aqui ele tava bem limitado A gente não sabia como que salvava as paradas ainda e tudo E agora a gente já sabe graças ao nosso parceiro Master Game Então já queria deixar os créditos aí pro meu parceiro Master Game Que me ensinou, me deu todas as dicas Me explicou tudo assim Do começo ao fim Então muito obrigado Master Valeu parceiro Obrigadão pela força E o canal do Master Game tá na descrição Já é o nosso parceiro aí Tamo junto Então conheça lá Ele sempre tá trazendo conteúdo Com exclusividade Vários trajes Muita coisa boa pra gente aí Do mundo do GTA Beleza? Então galera A parada é o seguinte Não é o vídeo completo Tá bom? Eu já postei É o último vídeo É o último vídeo que eu postei no canal Então eu vou deixar no primeiro comentário No primeiro comentário fixado Tá bom? O link do início do vídeo Beleza? Eu já vou Já vou fazer aqui o processo Aonde vai mudar Que é bem na parte da missão fracassada Então você vai olhar o vídeo aí Né? No primeiro comentário fixado Você vai seguir todos os passos Chegou na parte da missão Fracassada Você vai seguir esse vídeo aqui Porque vai ser na onde vai Começar esse vídeo aqui Tá certo? E outra coisa Requer um outro programa galera Que é um programa que dá um delay na internet Ele vai cortar o sinal do seu Wi-Fi Do seu PS4 Então deixa o seu PS4 De preferência no sinal de Wi-Fi Não pelo cabo Tá bom? O programa ele funciona como? Ele Ele Capita o sinal do Wi-Fi Da sua casa inteira E ele vai captar o sinal do seu PS4 E a gente vai lá e desliga Aquele sinal Aonde vai dar um delay Aonde precisa acontecer o bug Pra poder fazer o Frozen Money Solo Pra poder fazer os mergers de trás Mas nesse vídeo aqui Eu só vou mostrar Como você faz o Frozen Money Solo Usando o Save Wizard Então vou deixar no primeiro comentário fixado o vídeo O link do programa NetCup Que faz o delay na internet E o Save do Save Wizard Pra você aí Que tem o programa Save Wizard Usar Tá bom? Então vamos lá galera Eu vou agora começar o vídeo aqui nessa parte Que é onde vocês vão ter que seguir lá no vídeo Vai continuar na parte da missão fracassada Beleza? Então vamos lá Chegou na parte da missão fracassada galera Você vai no seu computador Ou no seu notebook E liga o programa NetCup Que é um programa onde ele mostra os sinais da sua casa Vai pegar o celular Tudo Você achou o sinal do PS4 Verifica pela sua ID Tá? Você vai lá A ID do PS4 é tal Você vem e achou aqui Agora você clica no Wi-Fi azul E aí você vai desligar E aí ele vai mudar pro lado esquerdo Ali você está vendo na telinha Vai ficar vermelho o sinalzinho do Wi-Fi É porque você desligou o Wi-Fi Vai dar o delay Então você ficou nessa tela aqui Ou ela vai estar toda preta Ou vai estar em preto e branco Aí quando você desligar e passar uns 15 segundos Você liga novamente Vou ligar Vou ligar agora O sinalzinho está vermelho ali do Wi-Fi Ainda Vai dar uns 15 segundos Deu uns 15 segundos Você pega e liga Quando você ligar de novo Deixar que o sinal volte ao normal Você vai ver que a sua tela vai ficar assim Colorida Aí você dispensa o programa Tá bom Deixa lá o sinal ligado do NetCup Beleza E aí galera Agora você aperta X aqui Pra repetir a missão Tá bom Parece ser difícil Mas não é Tá bom galera Abaixem o programa aí Que vocês vão entender Que é muito tranquilo De fazer Mas pra fazer dessa forma Solo tem que ter esse programa Voltou pra dentro Aqui repetir a missão Vai apertar o X Pra repetir a missão Você vai terminar a missão Termine a missão Faça essa missão Que vai Aleatoriamente Vai ser essa missão Entendeu galera Vai ser sempre essa missão Aqui Tá bom Por causa do save Que é modificado Tá Vem aqui Entrega aqui no Lester Vai sair com o Michael Ok Vai dar a missão cumprida Tá bom E aí é o seguinte galera Vai vir a primeira ligação Vai vir a primeira ligação Você atende e desliga Beleza Atendeu a primeira ligação Desliga Ok E aí você vai aguardar Uma segunda ligação Essa ligação É onde a gente vai fazer Um bug aqui Tá bom Assim que vir essa ligação Atendeu Aperte start Vai em editor da Rockstar Tá bom E entra no modo diretor Editor da Rockstar Clica aqui E vem modo diretor Beleza Show Tá certo Vamos lá Aqui no modo diretor Galera É também tudo muito simples O glitch não é difícil Mas requer Tem uns requisitos aí Tá certo Vem aqui agora Em atores Vai em personagem do online Escolhe Se é o GTA Online 2 Se é o personagem 2 Escolhe o 2 Se é o GTA Online 1 Escolhe o 1 É o 1 aqui no meu caso Vamos clicar no 1 E a gente sai Com ele aqui Tá bom Aqui galera A parada é o seguinte Apareceu aqui É A gente vai fazer O seguinte A gente vai apertar Ali o menu de interação De novo Tá certo E a gente vai voltar Para o trailer Beleza Vamos voltar para o trailer Vamos esperar Essa tela de carregamento Aqui Passar Tá certo Aqui ó Menu de interação Agora Neste Olha lá Voltar para o trailer Voltar ao trailer Confirma Tem certeza que quer voltar Confirma Tá bom O menu está meio bugado Errei aqui Mas vamos lá Voltar ao trailer Opa Dá duas vezes Options galera Você consegue dar uma desbugada No menu Tá bom Aí dá para você ler O que está escrito lá Aí vai lá Em voltar ao trailer Volta para o trailer E agora volta aqui E clica aqui ó Entrar no modo diretor Tá bom Clica ali Entrar no modo diretor Beleza E a gente vai continuar E a gente vai continuar o processo Aqui Tá bom galera Então Apareceu aqui Aperta o options GTA online Joga a GTA online Sessão apenas de convite Beleza O processo galera É Não é difícil não Tá bom Chegou na sessão Vamos lá A gente Eu vou Para a minha garagem Onde eu vou comprar uns carros Vou fazer só um exemplo De uma garagem só Vou marcar aqui pelo mapa Venho em localização Coloco em destino E clico E aí vai se teletransportar Para cá Para o local onde eu marquei Porque eu estou com o menu Do modo diretor E tem essa Essa regalia O menu do modo diretor Enfim Vamos lá Então galera A parada é o seguinte Agora a gente vai fazer o que Vamos comprar os carros Tá certo Vamos comprar os carros Eu só vou ver aqui galera A garagem que tem vazia aqui Que eu não sei Tá bom Eu não sei a garagem Mas eu vou olhar aqui Pode ver o menu Olha lá Escrito modo diretor Já estou no online Com o menu do modo diretor Tá bom Então é aqui no Eclipse Suite Paint House 3 Tá bom É onde eu vou comprar Os meus carros Eu vou comprar 9 deluxos Porque eu tenho um mod ali Tá bom Então levanta o celular Vem aqui Na Warstock E compra os seus deluxos Tá bom Os seus deluxos Os carros que vocês quiserem MK2 na sede do Motoclube Nesse momento Você vai comprar Em todas as garagens Vai arrebentar É o momento de você arrebentar O dinheiro Não mexe Não sai um centavo ali Congelado Método solo Tá bom galera Trazendo aí pra vocês Com exclusividade Graças ao nosso parceiro Master Game Claro Deixando sempre os créditos A quem merece aí De verdade Tá bom Então Comprou tudo Eu vou comprar só essa garagem Mas vocês comprem tudo aí Beleza Assim que vocês compram tudo Beleza Compraram tudo Irmão Já comprei tudo E agora Agora você faz o seguinte Tá bom É Você vem e inicia o serviço titânico Tá bom Você vem e inicia o serviço titânico Pra onde a gente vai ter que fazer O desbug da parada Galera É Tem que ser desse jeito Sem tirar e nem pôr nada No método aqui Tá bom Confirma Inicia Coloca pra jogar ali Tá bom E a gente vai Iniciar o serviço titânico Tá bom galera Eu vou mudar de posição A garagem aqui galera Mas eu acredito que não seja Necessário mudar As posições dos carros Dentro do serviço titânico Tá bom Pode deixar pra fazer depois Mas eu como eu queria gravar E ter uma certeza pra ali Eu gravei pra vocês dessa forma Mas se vocês quiserem testar Deixem aí nos comentários Tá bom Eu creio que não precisa mudar As posições dos carros No serviço titânico Mas eu peguei e mudei aqui também Pra garantir Tá certo Então eu vou mudar eles de lugar aqui Tá bom Porque senão você vai fazer duas vezes Tudo aqui no serviço titânico Depois lá Na sessão E eu creio galera Quase certeza que não é necessário Mas eu vou testar de novo E vou trazer um vídeo Mais completo Com mais calma Tá bom Eu vou sair com o carro mesmo Pra não ficar numa tela preta infinita Tá bom Vou acelerar com o carro Vocês façam isso aí Se vocês for mudar aqui Pelo serviço titânico Tá bom Então galera Aqui a parada é o seguinte A gente vai fazer o que A gente vai vir aqui Sair do modo diretor Aperta o menu de interação E clica em sair do modo diretor Aí você aperta duas vezes Options Pra aparecer o nome Mais nítido ali no menu de interação Aí menu de interação Sair do modo diretor Apareceu aqui nesse local Levanta o celular E sai da missão Que a gente tá bugado No serviço titânico Tá bom Clique e sai da missão Que é o serviço titânico Que a gente iniciou Beleza galera E agora pessoal A gente vai fazer o seguinte Agora sim A gente vai nos locais Das garagens Tá bom Pra modificar as posições Todas de lugares Todas de lugares Todas de lugares Todas Angar Motoclube Todas as garagens Boate Oficina Arena Galera Todas Fliperama Pentehouse Tudo que você comprou Você precisa mudar de posição Tá certo Então galera Eu vou Nasci aqui aleatoriamente Nesse local Aqui bem perto do apartamento Do Leicester Tá bom Eu vou lá pro meu Eclipse Tower Tá bom Lá Pentehouse Suite 3 Beleza Pra poder mudar Aqui os carros Que eu comprei Nesse momento Tá bom A gente vê ali Que já Vai estar com os carros Dei um corte aqui Já tô entrando na Peraí Caramba É na 3 né É na 3 aqui É na 3 Tá Suite Pentehouse 3 Que é a que eu comprei Tá bom Tinha aquele Tinha um carro mod Ali dentro Então agora sim Agora a gente muda de locais A gente vai indo Em todas as garagens Mudando de local Os carros Beleza galera Pra poder salvar Tá certo Então Eu acho que agora Seria necessário Agora Nesse momento Que os carros Tá aqui ainda Não é necessário Mudar lá Tá bom Dentro do serviço Vamos mudar aqui mesmo Tá Deixei um carro lá fora E ficou uma vaga sobrando Aqui porque o carro Tá lá fora Eu mudei ele de lugar Já tá salvo também Salvou aqui Galera Aconteceu o que Comigo aqui Eu quero mudar de traje Porém Porém Não apareceu Não apareceu o círculo Laranja Olha lá Apareceu sim Galera Apareceu ali Apareceu sim Então a parada É o seguinte Mude assim É bom mudar É bom mudar Aí vou fechar o jogo Sem dó Método solo Frosemone Vou ficando por aqui Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto